Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês puderam ver, eu recebi uma caixinha e estou replantando as plantas aqui, já plantei os caládios e agora eu vou replantar os meus, as minhas holocaustas, eu me distraí gente porque minha taruga está vindo pra cá, curiar o que eu estou fazendo, eu vou tentar filmar aqui pra vocês, pra vocês verem, gente olha que fofura toda vez que eu estou fazendo alguma coisa no jardim ela vai curiar o que eu estou fazendo, então vamos lá gente, a Dragon Scale, que é essa aqui, como ela é bem pequenininha, eu vou plantar neste vaso aqui, tá, então a gente faz um furo, já está com o substrato pra poupar tempo, e você encaixa aqui, e ela está bem perto de mim gente, as vezes ela é um pouco agressiva, tá, olha só muito fofoqueira ela, puxou eu, e aí você encaixa aqui gente, ela está numa roda de substrato, não vou desfazer essa roda, tá, ela ainda é uma muda bem pequenininha, mas eu estou rezando que cresça e desenvolva, e agora a minha queridíssima Watsoniana, gente, essa alocásia é linda na fase adulta, ela é muito grande, tá, eu já estou imaginando um milhão de coisas com ela, em fazer híbridos, né, por exemplo então vou plantar aqui no meio, porque a distribuição dela no vaso vai ser melhor, tá vou colocar ela aqui, tenta colocar ela um pouquinho mais gente, não tem nenhum segredo, eu vejo muita gente, ah, fazer um mistério pra conseguir colocar as plantas no local, tá, mas eu não vejo necessidade muito fofoqueira, bom, eu decidi que eu vou plantar isso aqui, também está aqui no vaso, porque está sem raiz, tá, então eu vou arriscar e colocar diretamente no jardim, vocês podem ver, ela está insistindo em aparecer no vídeo, o que você quer aqui, hein, tem nada de comer aqui não, enfim, né, gente, minha casa é cheia de bicho e essa aqui é a Watsoniana que eu vou plantar no jardim, tá, gente eu vou botar ela ali no cantinho das alocásias, justamente porque, gente ali no cantinho das alocásias eu tenho bastante qualidade, mas eu não tenho nenhuma luz solar diretamente nela, né então eu, digamos que eu consigo protegê-la, eu vou tirar antes que ela me morda ou faça alguma coisa inesperada e eu me assuste é, eu tirei minhas alocásias aqui do lado que estava naquele canteirinho, justamente, gente, porque eu percebi que a minha coculata estava crescendo demais e que provavelmente ela iria tapar as outras alocásias, então eu dei preferência em trocá-la de local, tá espero que vocês tenham gostado, a luminosidade não está muito boa, justamente porque está acabando o dia, né então a luz está indo toda embora, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou comenta aqui embaixo e a faca está aqui dando tchau pra vocês tchau, tchau, gente